Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog Engenheiro de Custos. Quem tá falando é o Gustavo Martins e nessa semana vou falar sobre os erros que mais acontecem nos orçamentos, os dois maiores erros que eu acredito que sejam os que mais impactam depois e os que eu mais vejo também nos orçamentos, acaba pegando aqui de alguma consultoria, mentoria ou os nossos próprios orçamentos e também dos alunos, que a gente sempre tá conversando, sempre respondendo algumas dúvidas. E lá no nosso Instagram, arroba Engenheiro de Custos, se você ainda não segue a gente lá, começa a seguir que a gente posta bastante coisa legal de engenharia de custos, parte de obra, vou na obra toda semana mostrando o andamento, comparando com o orçamento, isso é muito legal também de se acompanhar lá. E lá eu recebo muitas perguntas sobre esse tema de quais são os maiores erros, quais são os erros que mais acontecem nos orçamentos para, acredito que seja para as pessoas fazerem uma prevenção ou olhar mais atentamente para esses itens no orçamento de obra. Basicamente os dois erros que eu mais vejo, os mais comuns, é em quantitativo, a parte de levantamento de quantitativo de obras, tem um erro muito comum, às vezes as pessoas acabam não tendo algum método, não seguindo alguma coisa, às vezes até usando alguns softwares acabam cometendo esse erro, mesmo usando uma tecnologia, tecnologia mesmo, usando autocad, usando outras ferramentas, acaba errando essa parte, então tem que tomar muito cuidado. E o outro erro também que eu vejo muito é em composições de preços unitários, as bases aí no mercado, as bases próprias das empresas, a parte de precificação mesmo, a parte de abrir ali a composição, ver os insumos, tudo isso é muito importante. Eu vou abrir esses dois erros, agora vou falar um pouco mais de cada um para tentar explicar de forma clara como evitar, como não errar nessas duas partes aí do orçamento e evitar um desvio muito grande, ter um prejuízo no final da obra. Na parte de quantitativos, não tem muito segredo, a parte de levantamento, então você tem que ter um conhecimento em obra, você tem que entender todo o processo da execução, isso é muito importante, por isso que eu sempre falo lá no Instagram, sempre mostro a obra justamente por conta disso, para você que não tem oportunidade, nunca foi numa obra, nunca visitou, nunca acompanhou uma obra, nunca executou, de você entender os processos, a execução, porque ali você já consegue identificar como que vai ser feito o levantamento, qual que é a sequência da obra, isso ajuda muito na hora de você fazer o levantamento de quantitativo. Então você vai pegar todas as etapas, desde serviços iniciais, começando por canteiro, execução de gabarito, parte de instalações de águas provisórias, ou a terraplanagem, você tem ali mesmo nas serviços iniciais, você tiver que fazer alguma movimentação de terra, fazer retirada, carga, descarga, transportar um solo até a sua obra, tudo isso você vai conseguir identificar, e vendo isso, praticamente assistindo tudo isso de uma obra, acompanhando uma obra, ou executando como engenheiro responsável, fica muito mais fácil depois de levantar, de fazer o levantamento do quantitativo. Quando você entra em uma empresa sem ter a experiência de execução, começando como estagiário, eu tive uma sorte muito grande na empresa onde eu trabalhei, que depois de um tempo, não foi rapidamente não, mas depois de um tempo, depois de seis meses, eu tive um engenheiro que me ensinava, nas horas vagas também, me mostrava como era a execução, porque eu não tinha, eu estava no começo da faculdade, então eu não tinha esses conhecimentos técnicos já para estar utilizando no escritório, na teoria e só ali, sem ir para a obra, é difícil você enxergar mesmo, é difícil você saber que Vigabaldrama, você precisa abrir todos os serviços, se é estagiário, é difícil, para quem já tem mais experiência, é fácil, você vai abrir Vigabaldrama, você precisa de escavação, você precisa da forma, você precisa da armadura, você precisa do lastro de brita, às vezes alguma lona, alguma coisa nesse sentido, várias pessoas não usam forma em residência, então acaba usando aquela lona para não deixar a água do concreto ir para o solo, então tudo isso você não consegue enxergar, depois concretar, depois o reaterro, onde escavou ali, colocou a forma, você tem o reaterro do lado do baldrame, até para colocar no nível ali de sair a alvenaria, então tudo isso, fazer depois a alvenaria de embasamento, para chegar no nível certinho, tudo isso não é muito fácil de saber quando você está começando. E nos estágios é muito difícil, mas muito difícil as empresas colocarem um engenheiro já experiente do seu lado, te ensinar ali, parar o que eles estão fazendo para te ensinar, pode ser que aconteça, mas em grandes consultoras, ou uma consultora onde o proprietário tem já uma mentalidade mais avançada nesse sentido, sabe que o treinamento dele vai ser importante, ele quer ficar com esse profissional para um bom tempo, aí sim ele vai investir esse tempo, esse recurso de alguém experiente ensinando. Caso contrário, o estagiário às vezes fica até meio perdido ali no escritório, meio sem saber o que fazer, às vezes acompanha a obra, mas está ali só para fazer horário complementares, às vezes é amigo de alguém que entrou na construtora, algum parente, então deixa a pessoa lá meio abandonada. Isso acontece muito, então é raro, e se você tiver essa oportunidade, aproveita, porque é um treinamento, vai ser um treinamento ali que você vai estar recebendo, e isso vai ajudar muito. Essa é a primeira opção. A segunda opção para você resolver isso é visitar obras, eu sempre recomendo isso para os meus alunos, dentro dos treinamentos sempre falam, olha, visite obras, vai até, mesmo se você não tenha, não está fazendo estágio, não está contratado, vai visitar, vai conversar, converse com os profissionais, vários deles depois me mandaram e-mail dizendo que conseguiram uma oportunidade por conta dessa rotina de uma vez por semana numa obra perto da casa deles, ele ter criado esses contatos, conseguiu estágio, conseguiu emprego, então isso ajuda, claro que você vai chegar com todo respeito, também seguindo o que pode e o que não pode ser feito, vai chegar lá invadindo, chega, pede permissão, conversa com o mestre, conversa com quem está executando ou o próprio proprietário, isso ajuda bastante, então essa também é uma segunda opção. A terceira opção é você encurtar o seu trajeto, que é o que a gente prega aqui no blog, que é o que a gente sempre fala, você quer encurtar, quer evoluir em 15, 20 dias com o nosso treinamento, que é o mesmo treinamento que eu forneço aqui para quem entra novo, então todo mundo que entra novo vai fazer suporte do e-custo, do software de orçamento, vai fazer orçamento, vai me ajudar em qualquer outro processo aqui dentro, a gente fornece o mesmo treinamento que é fornecido para vocês, que a gente abre turmas aí algumas vezes, e que é o orçamento sem projeto 4.0, é um treinamento muito bom, que vai te dar todo esse levantamento, todo esse quantitativo de forma prática em todas as etapas, então a gente passa serviços iniciais, superestrutura, infraestrutura, fundações, alvenaria, tudo, tudo, cobertura, extrações hidráulicas, elétricas, até o fechamento da obra, então isso também é uma opção para quem quer encurtar, para quem tem como investir nisso na sua capacitação, faça, que você não vai se arrepender, temos milhares de alunos no Brasil e fora também, e o pessoal gosta bastante, no segundo erro, então falamos sobre o quantitativo, que é o primeiro erro, no segundo erro, composições de preço, também fica muito atento, analisar certinho as composições, se você tem a sua própria da empresa, ok, se você não tem, faz a parte de abertura dos insumos, vê se tem composição auxiliar dentro, analisa certinho, faz cotações de materiais, muita atenção nas composições, que é mão de obra, porque Sinap, essas bases públicas, Orsi, Denit, Ciclo, a maioria das bases, no mercado, considera que você está orista, que você tem mão de obra orista, mão de obra registrada, então você paga por hora, a sua mão de obra, tem uma carga horária semanal, o cara é registrado na CLT, então isso é considerado nas bases, a hora que você pega uma base Sinap, para fazer um orçamento, de uma obra particular, onde a sua mão de obra vai ser terceirizada, isso já não serve, já não tem como fazer, como isso dá certo, então faz essa adaptação, se fizer, se eu estiver utilizando a Sinap, utiliza os materiais, faz cotações dos itens mais relevantes, principalmente se for casa de alto padrão, residência de alto padrão, faz cotações de acabamento, isso vai contar muito, você não tem na Sinap, piso de 200, 150 reais no metro quadrado, do custo direto do piso, então você tem que fazer essa adaptação, por isso que é muito importante, não só nos itens mais relevantes, de acabamento, nesse tipo de obra que eu comentei, mas também a mão de obra, se for terceirizada, você adaptar, lança ali no eCustos, lá no nosso software, emite um relatório, emite um relatório de mão de obra, e materiais, e ali você pode trocar a mão de obra, pela sua empreita, é fácil fazer esse ajuste lá, no relatório mesmo, você vai lá e tira, você pode tirar, filtrar e tirar toda a mão de obra, e ali você acaba inserindo, o valor global da empreita, por enquanto, ou depois lança isso por etapa, se você recebeu também, essa cotação por etapas, dá para fazer isso, e ajuda muito, essa é uma das partes, mais importantes nas composições, outra parte importante da composição, critério de medições, então olha lá a Sinap, entra lá na Sinap, vê lá os critérios, tem um catálogo deles, que mostra todas as etapas, vai lá, é só ler, aquele material, já postei aqui muito no YouTube, nosso blog, tem muito isso, a parte de onde acessa, como acessa esse catálogo, e ali você tem todos os critérios, então você tem a alvenaria, se é até 6 metros quadrados, com vão, sem vão, como que utiliza, o que ele considera na medição, tipo de equipamento, que está considerando, o que a Sinap inclui nos preços, da manobra, de você chegar ao material, descarregar, fazer movimentação, se tiver no primeiro andar, é um valor, se tiver no segundo andar, é outro valor, você vai ter que, levar esse insumo, até o segundo andar, então tudo isso, é considerado na produtividade, o que acontece, que geralmente, as pessoas, não se atentam a isso, não abrem a composição, não vê o que está, sendo considerado, e o que não está sendo considerado, e acaba utilizando o preço, sem referência, aí fala, Gustavo, mas as bases aqui, não dá para usar, às vezes reclamam que é muito caro, às vezes reclamam que é muito barato, é claro, se não fizer esses ajustes, vai ser difícil mesmo, dá para utilizar, dá para utilizar, serviços básicos, você consegue utilizar, de uma maneira mais rápida, a hora que você vai fazendo, esses ajustes mais finos, aí sim, isso começa, a fazer mais sentido, e vai sim, dar uma, uma assertividade, maior para o seu orçamento, por isso que é importante, olhar essa parte, de composições, de preço, não simplesmente ir lá, e pegar o preço, e colocar na planilha, isso, não vai dar certo, dificilmente, vai ter uma base, que vai servir exatamente, para você, você sempre tem que fazer, alguns ajustes, ou outro, é claro, dá para usar como referência, um pouquinho, para você ter uma ideia, de preço, uma estimativa, aí tudo bem, aí você, já né, a gente não está, estou falando de orçamentos, com margem de erros pequenas, de 5, 10% no máximo, aí, para a gente trabalhar, tá? Então, se atentando a esses dois pontos, parte de quantitativo, parte de composições de preço, já vai ajudar muito, já vai evitar, aí, muita dor de cabeça, no final da obra, tudo isso vai, te ajudar, a fechar, fazer um preço de venda, mais competitivo, e ter uma chance, de executar uma obra, com lucro, ou deixar satisfeito, seu cliente, ou até mesmo, executando os orçamentos, para a sua empresa, tá bom? Para a empresa que você trabalha, vai ajudar bastante, lembrando sempre, em usar o E-Cursos, testa 7 dias, você vai gostar bastante, é o nosso software de orçamento, que a gente está utilizando, o pessoal está gostando bastante, e também, sempre acompanhar aqui, os conteúdos, que a gente sempre está passando, coisa relevante para vocês, dá um curtir no vídeo, se gostou desse vídeo, acompanha lá no Instagram, que a gente visitar as obras, e pegar essa experiência em obras também, de uma forma com a gente, mesmo mostrando lá, é bem legal nos stories, um forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu te vejo no próximo, até mais!